Que lindo, quem imaginaria isso? A Europa aprovou o direito de uma empresa vender, na verdade duas empresas, vender dois tipos de insetos lá na comunidade europeia. O grilo farinha de grilo e as larvas do besouro cascudinho. Olha que coisa! E esses dois insetos se juntam a dois outros insetos que já estão autorizados pelas empresas a serem vendidos lá na Europa. Vamos entender esse assunto, o que o pessoal quer vender inseto assim? E você comeria isso? Você já pode estar comendo. Eu vou explicar. Essa notícia foi sugerida por Daniel Malvadeza Não Raspa o Saco, Colelius Old School do Eurásia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, por que a comunidade europeia está aprovando insetos como alimentos? Primeira coisa, realmente não tem problema nenhum. Inseto, não dando problemas de saúde, não gerando doença nenhuma, não tem problema nenhum você comer inseto. Existem muitas tribos que comem por aí, coisa e tal. E gosto é gosto, meu amigo. Eu não comeria. Eu não gostaria de comer. Mas se tem gente que quer comer, qual o problema? Eu sou, antes de tudo, um libertário. As pessoas têm o direito de comer o que elas quiserem. Agora, existem dois poréns nessa decisão aqui. E por que eles decidiram isso? A decisão é porque é a questão de efeito estufa, né? Os gases e coisa e tal, o carbono, aquela coisa toda. Porque, segundo eles dizem, os insetos têm uma pegada de carbono muito menor do que da carne que a gente está acostumada a comer, né? E tem graus equivalentes de proteínas. Então, você criar grilos e larvas do besouro cascudinho seria algo muito mais simples de se fazer, gastaria muito menos carbono, né? Geraria muito menos carbono do que criar gado. Então, a ideia deles é incentivar. Mas, por ora, eles não estão obrigando ninguém a comer, tá? Isso é muito importante. É o que eu falo. A gente tem que ser justo também de não criticar de forma excessiva a coisa. Se eles não estão obrigando ninguém a comer, não tem problema nenhum. Estão permitindo que se venda. Quem quiser comer, que coma. Aí, não tem nada contra isso. Eu acho que é direito do pessoal comer o que quiser, aí, né? Desde que não sejam outros seres humanos, porque aí você estaria violando a propriedade privada de outra pessoa. Mas o que você quiser comer, aí, se você acha positivo, do ponto de vista libertário, não tenho nada com isso. Enfim, aqui na época do negócio, está falando só da farinha de grilo, né? Que é aquele grilo doméstico e coisa e tal, parcialmente desengordurado em todo bloco. Já está uma decisão oficial. Essa empresa que ganhou essa licença já pode vender esse fornecedor, esse alimento para quem quiser comprar, né? Mas, porém, existem dois poréns nessa história aí. O primeiro, porém, como eu falei. Eu não tenho nada contra as pessoas comerem o que as pessoas quiserem comer. Se você quer comer isso daí, ou quer comer outra coisa também, não estou nem aí. A questão toda é a seguinte. Primeiro, é a possibilidade de, depois da autorização, vir a compulsividade. Ou seja, por hora, eles aprovaram. Não, se você quiser, você pode comer. E nisso daí não tem problema nenhum do ponto de vista libertário. Amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a dez anos, vai vir a obrigatoriedade. Não, agora é obrigado a comer o pó do grilo, porque como o efeito estufa, não sei o que lá, pipipi, popopó. Vocês sabem que essas coisas de mudança climática, eu digo para vocês, tá? Tem aquecimento global, existe sim, tem uma série de problemas aí. Porque a minha descrença não é no fato de ter o aquecimento global ou disso ser uma coisa ruim. A minha descrença é a capacidade do governo corrigir esse tipo de coisa. Não tem essa capacidade, simplesmente. O governo não resolve nada. Zero coisas o governo resolve. Então, no final das contas, isso daqui acaba sendo, tudo que é gerado por conta de mudança climática é, na verdade, imposição aleatória do governo. O governo quer impor regras aleatórias para aumentar o poder das pessoas que estão no governo e diminuir o seu poder enquanto indivíduo. Então, não seria estranho nesse cenário que amanhã o governo europeu ou algum governo europeu falasse que, não, agora tem que ter pelo menos 10% de farinha de grilo em cada hambúrguer, por exemplo. E aí, pronto, aí você se ferrou, né? Porque qualquer hambúrguer que você coma vai ter essa farinha de grilo lá no meio misturado. Num primeiro momento vai ser assim, até que vai chegar o dia, pode ser que chegue o dia, que vai ser, não, agora tem que ter, só pode comer inseto. Não pode, carne é proibido, você não pode mais comer carne. E aí, do ponto de vista da ética libertária, isso está errado, evidentemente. Não pode haver coação, haver escolha, perfeitamente válido. Coação, não, não é válido na ética libertária, né? E o outro problema que pode advir disso daqui é esse outro lado também, né? Agora que está autorizado usar essa farinha de grilo como ingrediente, como coisa, isso pode acabar sendo colocado como ingrediente em uma série de coisas, né? O cara vai vender o hambúrguer dele lá, vai botar farinha de grilo no meio do hambúrguer lá, ó, deve ser barato, eu não sei, eu confesso que eu não sei qual é o custo disso daí, mas vamos supor, deve ser mais barato que a carne de boi, então ele joga ali uns 10% de farinha de grilo no meio do hambúrguer. O hambúrguer, a maior parte ainda é carne, então você não percebe a diferença do gosto e você está comendo ali os pedaços do grilinho, ou talvez dessa larvinha aqui que tem uma cara realmente muito apetitosa. E, enfim, esse é o meu medo, entendeu? Porque tem um monte de coisas que você compra, né, que você consome, que na verdade são manufaturados, né, coisas empanadas e não sei o que lá, aquilo tudo ali tem uma mistura aquilo ali, né, linguiça, presunto, tudo isso é mistura. E, inclusive, dizem que se você for numa fábrica de presunto, ver como é que é fabricado o presunto, você nunca mais come presunto na sua vida, né, por isso que eu nunca fui em fábrica de presunto, porque eu gosto de presunto. Então, esse tipo de coisa pode acabar acontecendo, né, pode acabar do pessoal jogar essa farinha de grilo lá pra fazer volume, né, uma coisa baratinha, faz um volume ali, beleza, num primeiro momento não vai nem fazer diferença, você vai continuar sentindo o gosto e coisa e tal, mas, à medida que o tempo for passando, eles podem ir aumentando isso daí e aí o risco que tem é você nem ficar sabendo disso daí, porque, de novo, é o que eu falo, solução estatal não resolve nada de fato, né, solução estatal só piora o problema. E daí, certamente não vão querer colocar explicação no rótulo, né, podia ter um movimento desse, né, pra botar no rótulo, sempre que tiver insetos adicionados à comida, devia ter uma explicação no rótulo, mas os governos não vão querer isso, por quê? Porque eles vão achar que vai contra o objetivo deles de acabar com o efeito estufa, né, de resolver o problema do clima na terra e pipipipo, popó e não sei o que lá, então, é capaz de eles não aceitarem esse tipo de coisa justamente porque eles não querem, eles querem te incentivar a comer essas porcaria, né. Enfim, esses são os dois problemas que eu vejo. Do jeito que tá aqui, ah, autorizou a vender. Problema nenhum. O problema que eu vejo é amanhã não ser apenas autorizado, ser obrigatório, ou então você ser enganado com o pessoal botando essa porcaria na sua comida e vendendo a você sem você saber que contém esse tipo de porcaria na sua comida, né. Eu não pretendo comer inseto, não. Garanto pra vocês. Pretender eu não pretendo. Se eu conseguir ficar sem comer, eu não sei. Mas que eu pretendo não comer insetos, eu pretendo não comer insetos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho